Onde até cobra leva bote, muitos provaram o veneno que atrai, que por um golpe te dai Onde as histórias que contam não sobrevive o cordeiro, fazer o que é aprender a ser lobo Viver melhor do que isso, ninguém sai dessa vivo, vi jacaré nada de bote Avisa lá pros formiga ficar, tá mando o ato, tá sabendo, vai colar Mais uma puta parada de bar, viver mais, fala menos, procura o certo, que o errado eu já tenho Sei quem me ativa e também morre, e treme lesma no sal, sei desse filme o final, já queimou onde passou Fumar, palpita lesma no sal, coloca péu na colmeia, e avisa o formigueiro que tá mando o anão Encoviu de bandido, piu de cobra no copo, e em rio que tem piranha, jacaré nada de bote Palpita lesma no sal, que tá se exaltando sem ser que eslá, saldo com o uro, ai Falcão avistou, rato cinza descendo, e avisa o formigueiro que lá vem Palpita lesma no sal, coloca féu na colmeia, encoviu de bandido, não tem vez pra comédia E de quebradinha, coloca vidas em risco, se o seu tá na reta Eu morro cadeado, não dormi, lei das ruas, na máquina dos botas eu não delato meus filhos Das duas pontes pra cá, os ratos cinza vem no gás, nas naves pega ladrão com destino alca E os raio nunca caem duas vezes no meu lugar, e a bala bateu, caiu, o pipoca tá mando o ar Na contenção, no radinho, balcão não dorme, no ponto troféu do prêmico É distintivo voando, delegacia medalhada, agentes fuzilados Prêmio Nobel da guerra, pra pocos soldados, homenagem posto, mas meus pésame não, não, não É paladachão de formiga em pleno pôr do sal Exalta, sem sequizar, uma casinha tocaia, desembola, pau no gato, só depende do palado Coloca féu na colmeia, palpita a lesma no sal Mocó de marginal, não tem palante, criminal Pronto pra sem lei, lombra de vida bandida, avisa os tamambuá, cruja a festa Mata um leão por dia, pra eu não ser derrotado Mata o tempo cantando, pra eu não morrer Palpita a lesma no sal, coloca féu na colmeia E avisa o formigueiro, que tá mando a albera Corvio de bandido, piô de cobra, não cola E em rio, que tem piranha, jacaré na data encosta Palpita a lesma no sal, que tá se exaltando sem sequizar Avança no culo, ó, quando passa a pecar Falcão avistou, rato cinza descendo pra cá E avisa o formigueiro, que lá vem tamambuá Então avisa o formigueiro, que lá vem tamambuá Então avisa o formigueiro, então avisa o formigueiro Então avisa o formigueiro, que lá vem tamambuá Segura Ó, eu chego, chego, chego Piso, piso, piso Miro, miro, miro Clá, clá, que engatilho Toquim Tabira, bagulho tá loucão A festa tá de boa, não tem ladrão Só gente fina, só gente da classe média Desse jeito eu sigo representando a favela O DJ do Nego Liso tá me salvando E o produtor tá me filmando E eu tô aqui, é só no sapatinho Eu vim de uma quebrada que se chama Valim Tô aqui, bagulho não tá esquisito Tô aqui pelo rap pra esse cara chamado Nego Liso Você tá ligado que o bagulho é doido Rap nacional é pipoco no coco do morto E desse jeito eu vou mais além ainda Pra quem não me conhece eu me chamo Ananias Talento puro, não Dedicação Rap nacional ladrão, que é minha visão Digo pra você baixinho Com orgulho Quem gostou da rima, porra Faz barulho Desse jeito Desse jeito Desse jeito Desse jeito